E aí galera do YouTube, tudo beleza? Estamos chegando, estamos na área para mais um vídeo aí da nossa série de State of Decay E hoje estaremos aí em busca de um local seguro aí para a gente estabelecer a nossa base, ou seja, de um local para a gente poder estar sobrevivendo, tá? Bom, a gente precisa... Olha só, a gente precisa vir aqui, ó A gente tem que fugir do local que a gente estava, quem assistiu o outro episódio, viu aí que a gente acabou tendo alguns problemas, essa aqui era a nossa base, acabou morrendo todo mundo Enfim, agora a gente tem que apelar para uma rota de fuga, é, é isso aí, uma rota de fuga E eu estou aqui com os meus fiéis companheiros aí E aqui tem um carro e eu quero vir pegar esse carro, e eu estou ouvindo o barulho do zumbi Eu estou ouvindo o barulho do zumbi, tem uma porta aberta Vou tentar entrar, beleza, não dá para entrar Vou matar aquele zumbi Irre, toma Pronto, menos um Eu acho que a gente, não adianta, nós vamos ter que entrar ali dentro Morre Opa Bom, para quem não sabe da história, tá, essa menina aí, que é a Lily, que está conversando A gente acabou matando aí o pai dela Sim, é isso aí mesmo que vocês escutaram Na verdade o pai dela foi quem atacou o Ed É, foi quem atacou o Ed E, no fim, ela está dizendo que tem, a gente acabou falando ali com ela Dizendo que tem um capaz feliz que precisa de ajuda E ela mandou a gente ir para a igreja Tá Eu estou meio mal, eu vou usar esse cara aqui E vou pegar esse aqui E Tá, beleza, e agora como é que a gente sai daqui? Eu quero sair daqui Aí Vamos lá, cambada Vamos sair daqui e vamos procurar um lugar para nós ficar Eu ia dizer, vou cuidar para não bater o carro Uau, mas é ruim dirigir isso aqui Bom, vamos lá Bom, a gente vai ter que ir até a igreja, tá, pessoal Aqui Aqui a gente tem um pequeno problema Eu vou tentar saltar isso aqui, viu Não é lá muito Muito indicado, mas eu vou tentar salvar Vou pegar a velocidade aqui Tentei abrir a porta aí, mas não deu para matar o subí Ai, errei Ah, quanto isso eu vou matando o zumbi, né Aí, agora eu vou acertar, hein Agora vai dar Foi, foi Nossa, vai capotar Aí, deu, hein Deu, hein Os zumbis ali Mata tudo Matemos Ah, tá vindo mais um mi, vamos sair daqui Vamos sair daqui, vamos, vamos, vamos procurar Vamos para a igreja, pá, mas já tá, já tá indo aqui na sua caminheta Acho que esse carro aqui tá mais da hora, hein Vamos trocar de carro aí Nossa, quanto zumbi Ah, será que é que bom Eu não vou vir aí Eu vou seguir, pá, mas tem muito caminho aqui, hein Então você está dizendo que essas coisas são zumbis? Eu não sei Talvez isso é algum tipo de supervírus Talvez isso é radiação de outer espaço Ou magia negras Ou a raça de Deus do diabo Eu acho que isso é bom como eu Então, espera um minuto Qual a resposta do governo de tudo isso? Não eles foram enviados na Guardia Nacional ou algo? O governo? Você não entende É um total caos At first, eles nos disseram só para ficar em casa Lockar as portas e esperar para a hora Então, como você acabou de acabar com essa frequência? Just lucky, eu acho É um pouco caótico aqui na terra Você não vai dizer ela? Eu ainda não sei Cara, é o pai dela Você quer confessar que nós matamos o pai E roubamos o seu radio Bom, olha aqui Olha o que é esse carro Olha o que é esse carro, velho Ok, talvez nós deixamos essa parte fora O zumbi voador Chegamos no local, hein Você convidou esses estrangeiros? Eu gostei mais da Lily, hein? Pô, o cara é cheio de zica Não quer deixar nós ficar Tu vai pro inferno, magrão Boa, nós somos toda gente boa Eu ia fechar a porta, mas já fecharam Eu não sei o que tem que fazer Mas eu vou indo, hein? Bah, isso aqui é legal Vamos ver Vamos ver Aqui Missão Lar do Cilar Mostrar Mostrar o redor da igreja Tá Aqui eu ganhei 25 Ah Aqui de novo Entrei ali Missão Voz no rádio Que era aquela que a gente tava Fuga E isso aí E Tá Aqui a gente tem influência Pontos de influência Pontos de População Fama Camas Ponto de camas é bom, hein? E trabalho E aqui A gente pode tá Isso aí, ó A gente pode tá melhorando Nossa base E construindo Coisas Coisas Tudo bem Vamos lá A gente tem que entrar Uma quina Tá Aqui ela tá dizendo Que ela passou quase o tempo Todo dela aqui Usando o rádio Pra coordenar todo mundo Uma vez eu tinha uma lanterna Agora eu liguei Aqui ela tá dizendo Que é a cozinha Que tem latados Tem turismo Que tem que deixar tudo fechado Porque tem ratos E vão comer toda a nossa comida Show Show Vou pegar minha lanterna Quarto de dormir Um Uma sanequinha Eu e tu Não? Tá Bom, esse que ela tá falando Que eu não conheço Na realidade eu conheço Só que eu não vou contar Pra ela Que eu tive que matar O pai dela O pai dela foi aquele Que atacou o Ed Pra quem não viu O primeiro episódio Ele atacou o Ed E daí O Ed tá ali ferido Na recuperação Pastor Tá tentando Eu vou salvar ele E agora? E agora? Perterrado Vamos ver Tá, isso aí Agora ela tá dizendo Óbvio, né Que Ela tá dizendo Óbvio Que a febre é um mau sinal Depois de uma mardida Pra quem assiste The Walking Dead É Um Sinal Bem ruim Bem ruim mesmo E ele tá dizendo ali Que ele não é um com raivoso E papapá E resumindo Ela vai usar ele Pra ir pegar remédio Pra ela Simples Simples assim Então é isso, né É bom te conhecê-lo Você preferiria ser Colocado na face Ou colocado na tua ass Não, é É Olha, nós Estamos quase Hámos aqui como é A medicina foi Alguma das primeiras Para sair Nós não temos Descubri para o teu amigo Eu me desculpe É só o jeito É O que se eu encontro Mais? Isso ajuda A nossa renda? Sim Ok, claro Se você pode encontrar Um lugar para comprar Mais medicina Eu vou garantir Que seu amigo Tem um lugar para ficar Seu nome é Ed Eu sei Você precisa resumir Antes de sair Veja o locker Ninguém se preocupa Se tiver o que fazer E você precisa Deve ter o que fazer Não pegue E eu Aqui Eu vou guardar Esse Eu vou guardar Esse 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 Eu quero saber Como é que eu recarrego A minha arma Eu quero recarregar Eu não sei recarregar a arma Então eu vou Deixa eu ver Esse cara aqui Eu vou guardar Esse cara aqui também Esse aqui também Opa Esse aqui Isso aí Eu acho que é isso aqui Que eu vou precisar De relance Eu acho que é isso Bom, depois tem as outras coisinhas Lá com a nossa Fiala escudeira Tá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos fazer mais uma missão Hein Vamos fazer mais uma missão Até que a gente tem que ir Para ali Tem infestação Hein Gritadores Aqui também tem gritadores Aqui tem dois gritadores Sei lá Tem dois bonequinhos Aqui se aparece um Não sei Tem que vir aqui Procurar um lugar Para medicina Então vamos lá Procurar um local Ué Roubaram meu carro Maluco Ah não Tá aqui A gente tá com a porta fechada Como vocês todos Acabaram na igreja De qualquer forma Meu Deus Eu não sei A primeira vez Parece que era o lugar Para ir Sabe O fim do mundo E tudo isso Depois começamos a ouvir Quanto ruim Foi Outras pessoas E acabaram Bem Nós apenas Fomos aqui Depois disso Só os seis Não Há 12 Nós Eu acho que eu posso pegar uma torre decente. Aqui. Agora sim, hein? Agora sim. Vai, 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 vai. Suba, 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 rápido. Rapidão. Mas é alto, hein? Aí, agora sim. Vamos ver. Deixa eu ver o que é isso aqui. Mecânico. Ali é uma casa. Olha ali, uma loja de armas. Toquei. Olha ali, uma potencial base. Obra. São muitas casas, hein? Mais uma casa. Não sei o que é aqui. Um veículo. Mais um veículo. Uma casa. Agora é um veículo. Aqui é um armazém. Lá é um posto de gasolina. Uma obra. Uma casa. Não tem mais nada pra me olhar, eu acho. Quem disse? Ali tem mais um veículo. Os correios. É muito legal os correios. Nessa época, aposto que tem bastante gente entregando cartas, eu acho. Sei lá. Tem mais um veículo. Tem ali um veículo. Um veículo. Opa. Uma clínica veterinária. E o que é isso? Bem, antibióticos para os cachorros não é diferente de antibióticos para as pessoas. E parece que ninguém está rompendo. Isso é uma boa ideia. Ok. Parece que é worth checking out. Eu estou pegando algo. Eu estou pegando algo. O que você diria para nós, juntando as forças? Você pode querer ir e ver. Eu estou enviando Alan e Sam para te conhecer na clínica. Alan? Que legal, hein? Obrigada. Foi isso, ou deixe ele ficar aqui e continuar grumando sobre cair você e o Edson. Ponto. Por que eu entendi, ela vai esperar a gente lá. Vou pegar esse carro velho aqui mesmo. Todo quebrado. Oh, cara. Zumbzada ali já tá vindo enlouquecida. Sartei. Plus, eles não exatamente vão em treinos. E nós só temos tanta energia para continuar correndo. Então, temos que ter cuidado se eu quiser usar eles. Ah... O que eu disse? Sem carros. É hora de chegar lá. Vamos lá. Você é o novo, então você vai pegar uma bosta na janela. A porta vai fazer menos ruído. Ou, hey, você pode fazer como um diabo total. Até você. Apenas nos entrar. Deixa eu te dar uma coisa. A gente tem duas formas de entrar aqui. A gente pode pular aquela cerca e entrar por trás. Ou vir pela porta da frente mesmo. Como nós temos tudo metido a galo velho, nós vamos entrar pela porta da frente. E doa quem doer. Vamos aqui, ó. E aí, maluco. Tá bom. Vamos lá. Vamos fazer isso e sair do diabo. Tá bom. Não sei o que você está falando. E quem do diabo colocou você em charge? Como é anos de experiência com o diabo, hein? Como é que isso pegou você? Eu não percebi que o Departamento de Pessoa e Pessoa e Pessoa contou como um barulho. Cuidado com os barulhos, senão eu vou fazer muito barulho, porque senão vocês já viram. É, eu já estou vendo vindo um zumbi, hein? Tá vindo um zumbi. Carregar a mochila. O que está errado? Apenas o meu resfécie. Então, deixe a feita e continue a montar. Não deixe eles entrar. Nossa Senhora! Olha ele! Toma! Toma! Ô boneco! Vem ajudar aqui, rapaz! Ah, o rapaz ali não quer nos ajudar. Sentiu uma maldade nele, hein? Eu estou desconfiado que ele não simpatizou com a minha pessoa. Ah, tu veio aqui, eu fui tricô aqui e não achou nada, hein? Eles vão entrar pela janela. Vem aqui! Olha aí, ó! Olha aí, ó! Esse aí, ainda bem que o pessoal é... Ahn, ok? Acho que eu peguei tudo aqui. Nossa! Quebrou, quebrou! Vamos não perder toda a nossa amostra para botar. Ah, beleza! Vamos ter que voltar agora. Vamos voltar por trás. Vamos voltar por trás. Vamos lá, galera. Vocês estão vindo... Cadê o... O bocazão? Ah, ele tá lá pulando a cerca ainda, mas o cara é muito atrasado, bicho. Vamos sair de novo, estamos tentando manter o Nubi. Parece que tem problemas lá atrás. Uh! Olha lá, quantos? Mata esse aqui. Ah, aquilo lá não vai dar, hein? E vieram. Vamos descer. Ah não, que pirambeira não dá. Vamos, rápido, rápido, rápido! Vamos escapar deles. Ah, não vai dar. Não vai dar para combater eles. Tudo bem que a gente está em três aqui, mas mesmo assim, né, pessoal? Eu não quero deixar cair a mochina. Olha só! Duas hordas! Vamos subir e soqueando o vento lá em cima. Vocês estão vendo? Olha lá ele, ó. Que burro! Essas mochilas, essas mochilonas aqui que a gente pegou, no começo do jogo a gente não pode pegar elas. Lá no começo, quando a gente tá lá naquela primeira parte do jogo lá, elas não aparecem. Elas ficam... Elas ficam... Pronto. Aí tem mais duas hordas lá. Quero todo mundo abaixadinho. Todo mundo abaixadinho, ó. Ninguém respira! Ninguém respira! Ninguém respira! Enquilizado. Porta! Desce! 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 Vocês vão me fazer cagada ainda! Vamos! Todo mundo abaixadinho Todo mundo abaixadinho Ninguém respira Bom, essas mochilas Vai ter alguns lugares que a gente vai explorar A gente vai encontrar Mais de uma dessas mochilas E a gente vai poder estar chamando os exploradores Para ela pegar Ou seja, tu vai poder chamar o rádio Chamar a Lily lá pelo rádio E dizer para ela que você encontrou Alguns itens que Seria legal pegar O que vai acontecer vai ser o seguinte Ela vai estar mandando Você vai ter que matar todos os zumbis Que vão estar ali em roda E vai escolher toda a casa Todo lugar que vocês querem Pegar esses itens Acho que agora dá para nós Eu nem queria mesmo Vamos na moita Mas enfim, daí você pode estar pedindo aí para os exploradores em pegar E você pode ficar esperando eles lá E escoltar eles Mas assim A chance de você ter que voltar A chance de você ter que voltar Lá para poder resgatar ele Que ele ficou preso de alguma maneira Mas aqui nós estamos rodeados Ah, aqui tem uma camionete Uma camionete Eu tenho que pegar essa camionete Vou chegar aqui na espreita Batei mais um lá Vamos pegar aqui lá Zumbi Zumbi 6 Fique alerta Fique alerta Eu estou cansado Eu estou cansado Eu estou cansado Eu estou cansado Nós temos que correr para o lado certo, né O lado certo é para lá Mas tudo bem Não demos bola Para estar falando besteira Sim, sim, sim Vamos pegar um carro Vamos pegar um carro Eu já sei que carro pegar Tem um carro Para eu e você Lili Não adianta Ele é uma anta Ele é uma anta Ai Ferrou Que cobra-me Deve que a mulher está Vai, 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 vai Vamos, Nenê Bom, o rapaz lá Você foi Não adianta nem ficar esperando ele Poxa, ele é logo ali Sai Sai Ele vai arrancar a porta Pronto Pronto Obrigado por ir Eu vou levar de aqui Não, não adianta nem ficar Não adianta nem ficar Caroninha assim É sempre muito bom Muito bom Muito bem E agora E agora E agora Vamos pegar o seu ciclo Para o fosfamide, Lili Eu não vi Nenê 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 Ei Você disse que Nós estávamos Usando antibióticos Para o egg Relaxa Nós temos Nós também O que está acontecendo aqui? Ok, ok Eu tenho essa condição Lupus É crônico Sem cura Sem medicina O seu amigo Necessa antibióticos Eu preciso medicina Essa é a hora Que a gente se sente usado Porque a gente foi lá pegar Remédio para o nosso amigo E quando a gente chega de volta Na base Ela diz Que tem lupus É É isso mesmo Pronto Eu tinha mais alguma coisa? Tinha Várias coisas Várias coisas Vamos guardar Isso aqui Isso aqui Isso aqui E isto aqui E daí Isso Vai nos dando Influência E a gente vai ficando Metida galo véio Aqui no recinto Certo pessoal? Bom Esse vídeo Vai ficando por aqui Era mesmo a ideia De a gente estar encontrando Uma base segura Para a gente ficar Eu acho que a gente vai ficar Aqui por um tempo O que aconteceu aqui Aqui está dizendo Que tem sobreviventes Para a gente buscar Mas enfim Provavelmente se eu fechar O jogo Ele não vai aparecer de novo Isso aqui é muito aleatório Certo pessoal? Bom Então Esse vídeo Vai ficando por aqui mesmo Certo? Então Se vocês gostaram Do vídeo Dê um joinha Comentem Comentem Favoritem Inscrevam-se No canal E qualquer coisa Que vocês quiserem Pedir A respeito do jogo Vocês podem estar pedindo Nos comentários Do vídeo Tá certo pessoal? Então Aqui fica o meu abraço Até a próxima E Tchau 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 Tchau